Quem está de volta também é a EDP Beach Party, que no próximo fim de semana volta a Matosinhos. E para falar disso, temos connosco a Sílvia Braga. Alô, Sílvia. Oi, Jinho. Bem-vinda de novo. Obrigada. Aqui ao CCL Start. Já estás um expert em festas da nova era. Já estou, já estou. Já. É verdade. Olha, mais uma edição da EDP Beach Party. Quer dizer que já começa a ser uma daquelas datas que tem que se reter no verão, não é? É verdade, é oitava, dias 3 e 4 de julho, ou seja, esta sexta e sábado, portanto, está aí mesmo a chegar. Faltam dois dias para a festa acontecer. Matosinhos, Praia do Aterro, mais uma vez, para receber os melhores DJs do mundo, este ano a dobrar. Pois é, é isso que eu ia dizer. Uma das grandes novidades da edição deste ano é que tem dois dias, que nas outras edições sempre esteve só um. A primeira de todas começou com três, mas depois passamos para um formato, é verdade, passamos para um formato mais alongado, só com um, 12 horas sem parar, mas este vai ser 12 horas sem parar, mas a dobrar, de facto, sexta e sábado, vai ser a bombar na Praia do Aterro, em Matosinhos. E uma coisa muito, uma coisa que eu acho muito apiada, que lá está, por ser uma Beach Party, é que acaba por ser um conceito de um, agora, um mini festival, porque já são dois dias, na praia, que não é uma coisa que é muito, que é muito usual. Não, este começou, vou-te contar a história da festa. Queres saber? Queres saber. Pronto, então vamos lá. Vamos recuar uns anos, a Mundial de Volleyball de Praia, na Overeira Rádio Oficial, e quase sem a coisa estar combinada, fez-se ali uma Beach Party. Foi a loucura. Até que se decidiu pôr assim algumas regras. Vamos controlar isto, pessoal. Vamos fazer uma coisa a sério. Em 2007 começamos a fazer, também, na Praia do Aterro, uma coisa a sério. Foi um sucesso tremendo. Tem vindo a crescer. Este ano estamos à espera, mais uma vez, das 30 mil pessoas cada dia, ultrapassar, mais uma vez, a barreira que foi quebrada o ano passado. Eu não sei que o ano passado vocês bateram o vosso recorde. É verdade, é verdade. E este ano temos um cartaz incrível. Pois tem. Aviso já, não se volta a repetir este cartaz. É uma oportunidade única de ver em Portugal estes nomes todos, porque é do início ao fim que são grandes nomes. Temos só para termos aqui no chão, são nomes mais ligados à música eletrónica. Só música eletrónica. Só música eletrónica. Temos nomes como Dimitri Vegas e Like Mike. Temos Steve Angelo, ex-Sweetie Charles Martin, não é? Temos Dubs, que já não é a primeira vez que vão lá. À Beach Party, é. O Dimitri Vegas e Like Mike é que não. São quase os nossos residentes. Eu até disse ao Dimitri, queres vir aqui comigo ao Curto Circuito? E ele, é fácil, eu até ia, mas tenho uma semana de férias para passar na Grécia. Ah, pronto. Não está fácil aquilo lá. O senhor ainda vai ajudar. Vem mais cedo, vês ao Curto Circuito, estás mais calminho. E também vamos estar muito bem representados a nível de portugueses, não é? Sim, estamos a fazer uma aposta este ano em nomes portugueses, com a Bandits Digital Milicia. Também Miguel Psi, que está a representar a equipa da rádio. E depois temos o Passatempo, que o dos Vensores foi João Carvalho, conhecido como Diplua. Portanto, temos aí uma mão cheia também de talentos portugueses, para mostrar o que valem. Sim, para dar cartas, não é? Sexta e sábado, sexta e sábado, na Praia do Aterro, vai ser incrível. Olha, Silvia, eu sei que, como tu estás a dizer, a procura já é muita. Já está quase esta sexta e sábado. Mas quem ainda quiser comprar bilhetes, quais é que são os preços e como é que funciona? Há para os dois dias? Há só para um dia? Ah, sim. Um dia custa 20 euros, ok? Dois dias, 30 euros. Portanto, não é nada. Para um cartaz destes, incrível. Sim, o cartaz está mesmo muito bom. Com nomes que tocam sempre Tomorrowland, no Coachella, no Ultra Music Festival. Aliás, eles, como são todos grandes, nomes grandes da música eletrónica, andam todos a rivalizar aqui em Portugal. Eu estou armada. Pronto, não, mas ainda bem, rivalizem cá em Portugal, para ver quem é que faz melhor. O melhor, querem todos, Fogo de Artifício, todos, Pabelinhos, querem tudo mais. Já fizeram algum pedido assim muito extravagante, tu possas dizer? Não é muito extravagante, mas, por exemplo, querem uma Playstation no Backstades para estarem a jogar enquanto estão à espera. Ah, estão à espera de um bocadinho uma Playstation. Não, não depois... Eu também peço esse quando vou à casa dos meus Playstation. Bem, tem sempre uma Playstation pronta para se quiser estar lá a jantar no Natal. Olha, isso é que é muito importante. Vocês têm o Buzz All Aboard, não é? É verdade. Que é um autocarro que funciona entre... O centro do Porto, na Avenida dos Aliados, é feito ao McDonald's, se passa a publicidade, vai levar as pessoas diretamente para a praia. 2 euros ida e volta, portanto, fazem o trajeto diretamente para a Praia do Aterro. Em segurança. Sem pausas, em segurança, não precisam levar carro, podem beber uns copos à vontade, portanto, depois não têm que se preocupar e voltam no Alabor. Portanto, mais de razões suficientes para dia 3 e 4, já esta sexta e este sábado, na Praia do Aterro, em Matosinhos. Isso, isso. Estão por lá. Grande cartaz, grande animação. Vai ser a festa. Silvia, para saberem mais informações, quem quiser saber mais informações, onde é que tem que passar? Facebook da Nova Era, facebook.com.br Rádio Nova Era, estamos sempre a receber mensagens, sempre a pôr tudo o que os ouvintes andam a perguntar e o público. E também o site oficial da festa, beachparty.radionaovera.pt. Portanto, não há desculpas, vemos-nos lá. Silvia, muito obrigado por teres vindo, espero que corra tudo bem, eu prometo que se puder, passe lá, porque quero muito. E vocês já sabem, pessoal, apressem-se, que os bilhetes já não são muitos e vai ser uma grande festa. Silvia, muito obrigado por teres vindo. Obrigado.